Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua Quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô Tão feliz, tão feliz Mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar Mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar